Olá, está começando o programa Fala Candidato Especial Vice-Prefeitos aqui no 18.2 em Sinal e no nosso YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Na história política do Brasil, vice-presidentes, vice-governadores e vice-prefeitos assumiram o Executivo por alguma circunstância. E o objetivo do nosso programa é possibilitar que você, eleitor e eleitora, conheça os parceiros de chapa dos candidatos a prefeito nas eleições de 2024. E no programa de hoje vamos receber o candidato Marcelino Severo do Podemos, candidato a vice na chapa de Roberta Leitão do PL. Obrigado, Marcelino, por participar do programa. Eu que agradeço, Luan, inicialmente, agradecer a oportunidade, agradecer toda a equipe da TV Câmara e vamos trazer um pouquinho mais, né, sobre o Marcelino para as pessoas, para a comunidade toda de Santa Maria conhecer um pouquinho mais sobre a nossa trajetória e o trabalho que a gente vem desempenhando, certo? Foram convidados a participar do programa todos os candidatos a vice-prefeito. A duração da entrevista será de, no máximo, 15 minutos. O tempo da sua entrevista começa a valer, candidato, a partir de agora. O nosso primeiro questionamento para você, Marcelino, é porque você conte para o eleitor que nos acompanha no 18.2 um pouco da sua trajetória de vida, sua origem, até chegar esse momento que tu se tornou candidato a vice-prefeito. Perfeito. Eu sou natural de Santa Maria, nasci em 19 de agosto de 1984, no Hospital Casa de Saúde. Sou filho de Enilda Dorneli Severo e Marcelino Ramos Severo. Também minha mãe do lar, meu pai comerciante de calçados. Sou oriundo da escola pública. Cresci, nasci e cresci na região da Medianeira, aqui em Santa Maria também. Estudei nas escolas Dom Antônio Reis, Escola Municipal Dom Antônio Reis, irmão José Otão. Sou casado, tenho dois filhos, sou casado com a Veriene, pai do João Pedro e da Gabriela. E aqui em Santa Maria tive a oportunidade de também trabalhar, tive comércio. Comecei lavador de carros e depois acabei sendo proprietário da mesma empresa, né? A qual eu comecei, tive a minha primeira carteira assinada, vamos dizer assim. E desde lá vim sendo empreendedor e em 2016 comecei minha trajetória dentro da política. E Marcelino, para o eleitor que nos acompanha entender, o que que te motivou, tu já contou um pouquinho que tu entrou na situação, o tempo que tu entrou na política e tudo mais. O que que te motivou a colocar o teu nome à disposição para concorrer nessas eleições de 2024 na chapa da candidata Roberta Leitão? A gente teve uma missão muito grande aqui em Santa Maria, que é presidir partido político, né? A gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, a gente sabe que essa construção, ela, 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 tu estar à frente de um público, de várias pessoas, é muito difícil. E sendo eu colocando o meu nome à disposição como presidente do partido, a gente exerce um papel de liderança dentro do Podemos, né? E aí então a gente tinha uma candidatura praticamente assegurada até o último momento e dentre os nomes do partido ao qual se identificou mais com o candidato que o Podemos tinha era o meu nome. E aí, claro, a gente teve a oportunidade de trabalhar quatro anos aqui, três anos e meio, né? Dentro da Câmara de Vereadores e aí sim a gente sabe que também é um desafio grande, muito grande a gente enfrentar os problemas de Santa Maria, mas a gente está preparado e capacitado para que a gente possa dar retorno aos anseios aí da comunidade. Mas sobre todo esse processo de tu se tornar o candidato a vice na chapa, qual que tu acha que foi esse processo, qual que tu acha que são os principais desafios, né? Que tu acha que tu vai enfrentar neste período eleitoral? Tu sabe que uma das principais pautas que a gente vem observando aqui em Santa Maria é trabalhar com a economicidade, né? A gente quer entregar um serviço de política pública mais qualificado pelo valor que a gente tem gasto, entendeu? Então a gente vai tentar buscar aí mecanismos para entregar uma política pública melhor para a cidade de Santa Maria. Eu acho que a gente tem potencial, a gente tem recurso e isso vai ser possível a partir do momento que a gente tiver, claro, todo um cuidado para fazer um planejamento, todo um cuidado para que a gente possa otimizar o gasto público e aí sim devolver para a comunidade aquele serviço de qualidade que é o que eles esperam, né? E a gente fala sempre em questão da importância do bom relacionamento, né? Do vice-prefeito com a vice-prefeita, no seu caso, né? A candidata Roberta Leitão. Bruno, nosso eleitor que nos acompanha, entender como que é a relação de vocês? Você pode contar um pouco para o eleitor que nos acompanha no programa? Claro. A gente veio construindo essa história, não é de agora. Quando a gente iniciou aqui em 2021, ainda dentro da pandemia, é por óbvio que a gente teve algumas proximidades com alguns partidos e com alguns candidatos. E a Roberta sempre foi parceira, sempre foi parceira do Podemos, assim como na época não era o PL, era o PP ainda, a gente sempre teve essa proximidade, tanto com o trabalho externo quanto o trabalho interno da casa. E isso já nos condicionou de estarmos de qualquer maneira juntos no processo eleitoral. E claro que essa condição de estarmos nessa trajetória de 2021 até hoje, 2024, possibilitou que a gente tivesse esse diálogo franco, né? E com certeza, tanto nós quanto a candidata Roberta, ainda não temos a nossa digital marcada no governo de Santa Maria. Então isso também nos deu a segurança de estarmos caminhando juntos por um caminho diferente, vamos dizer assim, não quero nem usar a palavra novo, né? Mas diferente. Então a gente tem certeza que essa união vai possibilitar que traga coisas boas para Santa Maria. Marcelino, tu também falou anteriormente para a gente que tu já foi, até antes de a gente começar o programa, tu já foi candidato a vereador em outra oportunidade. Do que que toda essa experiência que tu tem pode acrescentar caso tu se torne o novo vice-prefeito de Santa Maria? Tu sabe que na vida é tudo assim, né? Tem começo, início, eu não digo fim, mas a gente, claro, as oportunidades que a vida vai nos trazendo, vai nos trazendo experiências, né? E são essas experiências que vão ser o diferencial para o futuro. Lá em 2016, quando eu comecei, eu tive minha primeira oportunidade, onde eu me filiei a um partido político, que na época era o Democratas, né? Depois eu fiz, em 2020, eu fiz a troca de sigla, fui para o PSL. E aí, essas experiências que eu tive, e algumas a gente não teve êxito, mas esse não êxito, vamos dizer assim, eles nos colocaram em algum lugar. E aí, dentro desses locais, a gente foi adquirindo experiências. Então, trabalhei no Executivo, trabalhei como coordenador do Centro Desportivo Municipal, onde eu fiquei três anos e meio lá. Aí, depois, vim para casa aqui, para a Câmara de Vereadores, onde eu exerci um papel de assessoria. E aí, sim, né? Aí, abriu um leque muito grande para que a gente pudesse se preparar e se capacitar, né? Sou graduando de Ciência Política, então, para quem não sabe, sou graduando de Ciência Política, concluindo o curso agora, falta bem pouquinho, aguardando só a nota. Mas isso também nos possibilita a parte técnica, né? Que é importante dentro da política, porque não adianta a gente ter só vontade, né? Às vezes, a vontade não resolve o problema das pessoas. A gente tem que ter vontade e capacidade técnica para poder, aí, sim, realizar a entrega da política pública necessária para a população. Sempre nessa época da eleição, várias pautas surgem, né? As candidaturas, priorizam algumas pautas que são importantes para a população de Santa Maria, que só de fato que o eleitor que nos acompanha sabe, né? Todas as situações que passam. Caso lá em 1º de janeiro de 2025, tu, Marcelino, tu se torne o novo vice-prefeito de Santa Maria, qual a principal pauta que tu pretende levar para dentro do Executivo, que, para ti, é de grande importância para a população? Com certeza, hoje, uma das grandes mazelas que tem em Santa Maria, e não só Santa Maria, mas em todo o Brasil, é a saúde. Mas eu não consigo, primeiramente, falar de saúde se eu não otimizar os gastos públicos, né? Porque, o que acontece? Hoje a gente melhora uma política pública através do investimento. E se nós não tivermos capacidade de investimento, a gente não vai melhorar nem a saúde, nem a educação, nenhuma das pautas que são, né? Aí, oriundas de grandes problemas que a comunidade nos traz, né? Então, como eu falei anteriormente, a economicidade é essencial. A gente precisa otimizar os gastos públicos, a gente precisa entregar um serviço público melhor pelo custo menor. E aí, por consequência, a gente vai melhorando saúde, educação, segurança pública. Mas antes de qualquer coisa, quando eu falo de saúde, eu falo que a gente precisa, em Santa Maria, começar a atacar os pequenos problemas. Porque eu não consigo, hoje, atacar o grande problema, se eu não atacar o pequeno problema. Hoje, você fala em índices altíssimos de homicídio em Santa Maria, mas antes de tratar o homicídio, eu preciso tratar coisas simples, como, por exemplo, furto de um busto. Então, a questão e o investimento que é feito hoje em Santa Maria, tu imagina, hoje é um investimento anual de 7 milhões de segurança nas câmeras, no CIOSP, e mesmo assim não conseguiram proteger um busto, ou não conseguiram recuperar, porque às vezes a gente entende que não consegue controlar tudo. Mas a recuperação era essencial, pelo gasto investido, pelo custo do investimento. Então, nesse sentido, a gente vai buscar a economicidade e entregar. E a saúde é uma das nossas principais pautas, porque hoje a nossa, que é a gestão plena, é da atenção primária. Nós vamos trabalhar dentro disso para aumentar a cobertura da atenção primária de saúde aqui de Santa Maria. Hoje, na saúde, então, hoje seria a saúde a principal pauta, que caso o senhor se torne um novo vice-prefeito, tu defenderia a doutrina para o executivo. Com certeza, a saúde, porque, vamos lá, ninguém consegue fazer, ninguém consegue ter qualidade de vida se não tem saúde. Então, eu acho que para melhorar a qualidade de vida do santamariense, com certeza a saúde é a principal pauta. Certo, Marcelino. E nesse momento agora, a gente dá um espaço para você falar com o eleitor que nos acompanha. Novamente, tu reforçar, tu está colocando o seu nome à disposição, o porquê tu quer se tornar o novo vice-prefeito de Santa Maria. Quero conversar com a comunidade de Santa Maria, para que eles entendam. Santa Maria é uma cidade com potencial enorme, potencial econômico, potencial cultural, potencial esportivo, então a necessidade que se tem de mudança é muito grande. A gente fica, em vários discursos, a gente vem observando que as pessoas ficam atreladas ao passado. Ah, eu quero aquela Santa Maria de lá, a Santa Maria de cá, mas eu acho que é muito interessante que a gente possa avançar. E para que a gente possa avançar, a gente não necessita só apenas de nomes, mas de atitudes, de gestos, de gestos, de ação. Então, a gente vem numa qualificação, buscando uma qualificação, tanto de pessoas, quanto de gestão de recursos. Porque eu acho que essa é a intenção, é melhorar a qualidade de vida do Santa Mariense. Então, nesse sentido, a gente acredita que a gente, melhorando os índices de qualidade de vida, melhorando os índices do IDH de Santa Maria, melhorando a geração do emprego e renda, que é outro fator determinante para Santa Maria. Hoje, é inconcebível a gente ver pessoas dentro dos containers buscando seu sustento. Uma cidade rica, que não é em Santa Maria, que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a média salarial do Santa Mariense é de R$ 2.300. Mas, mesmo assim, a gente vê, observa todos os dias na rua, cada vez mais pessoas, nada contra, a gente sabe que as pessoas vão atrás do seu sustento. Mas isso é desumano, as pessoas dentro do container buscando alimento, buscando reciclável, para poder, sim, dar o sustento lá para sua família. Então, uma das nossas, dessa indignação que nos trouxe até aqui é melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a renda do Santa Mariense, fazer com que as pessoas sejam emancipadas através do emprego e renda, porque não é inconcebível. Eu, Marcelino, junto com a Roberta, a gente não acredita que o Estado deve ser o provedor do que você quer na sua casa. Não sou eu que vou dizer o que a pessoa tem que comer, o que a pessoa tem que vestir. Então, a gente quer incentivar o trabalho. E, ao longo dos anos, o que a gente vem vendo dentro da política, não só de Santa Maria, mas cenário nacional e estadual, é essa escravização através dos impostos, que, cada vez mais, a gente paga muito mais impostos e recebe muito menos, e o incentivo ao não trabalho. Eu vou ficar contente, Lua, quando chegar o dia que a gente vai reduzir o número de pessoas que são subsidiadas pelo Estado, porque aí eu estou tendo a certeza que as pessoas estão sendo emancipadas. E, Marcelino, então, nesse momento final, os minutos que a gente tem nessa entrevista, para as suas considerações finais, novamente, quiser reforçar, falar mais alguma coisa para o eleitor que nos acompanha no 18.2. Eu quero deixar bem claro que aqui a gente entende que a gente não está vindo para fazer milagre. A gente está vindo para melhorar a vida das pessoas. E, com certeza, quem está nos assistindo e quem vai nos assistir vai entender que Santa Maria pode muito mais do que está aí. Nós precisamos de zeladoria, nós precisamos de cuidado com a cidade, porque o exemplo arrasta. Então, precisamos dar exemplo, que nem a teoria da janela quebrada. Se tem uma janela quebrada hoje, amanhã tem duas, amanhã tem três, amanhã tem quatro. Então, esse não é o nosso intuito, é o nosso cuidado de Santa Maria como se fosse a nossa casa. Tá certo. Muito obrigado, Marcelino, por participar do programa. Uma boa campanha para você. Obrigado, Luan. Obrigado a todo mundo. Obrigado a toda a TV Câmara por disponibilizar esse espaço para nós. Certo. Muito obrigado. Esse foi, então, Marcelino Severo, do Podemos, candidato à vice na chapa de Roberta Leitão, do PL. Você pode acompanhar todas as entrevistas com os candidatos no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara nas eleições de 2024. TV Câmara nas eleições de 2024.